Nega do cabelo duro O negão começa a gritar Olha a nega do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na pasta do tubo O negão começa a gritar Pega ela aí, pega ela aí Pra quê? Pra passar batom de picô De violeta Na boca e na bochecha Pega ela aí, pega ela aí Pra quê? Pra passar batom de picô De cor azul Na boca e na porta do céu Olha a nega do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na pasta do tubo O negão começa a gritar Olha a nega do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na pasta do tubo O negão começa a gritar Pega ela aí, pega ela aí Pra quê? Pra passar batom de picô De violeta Na boca e na bochecha Pega ela aí, pega ela aí Pra quê? Pra passar batom de picô De cor azul Na boca e na porta do céu Nega do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na pasta do tubo O negão começa a gritar Olha a nega do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na pasta do tubo O negão começa a gritar Pega ela aí, pega ela aí Pra quê? Pra passar batom de picô De violeta Na boca e na bochecha Pega ela aí, pega ela aí Pra quê? Pra passar batom de picô De cor azul Na boca e na porta do céu Pega ela aí, pega ela aí Amém.